Oi, ARMYs! O membro mais novo do BTS, Jungkook, já esteve em diversos rumores de namoro. Porém, nada foi confirmado. Contudo, nenhum rumor foi tão forte e nem deixou os ARMYs com a pulga atrás da orelha do que o suposto envolvimento dele com uma moça tatuadora que trabalha no estúdio de tatuagens do amigo de Jungkook. Uma foto circulou na internet com ele e essa moça abraçados e este foi o estoupinho para os rumores. Embora aos olhos do público ele tenha permanecido solteiro desde sua estreia no grupo, esse rumor foi tão grande na época que a moça sofreu bastante com isso, precisando até fechar suas redes sociais devido aos ataques que ela recebeu. Na época, a Big Hit soltou uma nota afirmando que não era nada do que estavam espalhando e que eles são apenas bons amigos. Contudo, parece que houve uma reviravolta nesse caso que pode mudar a ideia de amizade entre os dois. No entanto, a teoria de que a Big Hit pode estar escondendo algum possível relacionamento mais sério entre os dois ganhou mais força quando uma publicação dela foi feita. A garota publicou desenhos que mais tarde foram vistos nos braços do Jungkook. Porém, não foi apenas as imagens que chamou a atenção dos ARMYs, mas o que veio pesar mais ainda na opinião dos fãs foi quando descobriram em algumas imagens dos batidores do BTS uma garota com uma aparência semelhante a Haines, cujo nome verdadeiro é Lee Min-ju, a moça tatuadora. Nas imagens, pode-se ver a moça ao lado dele. E isso se tornou ainda mais relevante quando uma foto de um casal se abraçando vazou em um fórum coreano e, de acordo com as declarações das pessoas, era Jungkook e a moça. No passado, a Big Hit afirmou que, na verdade, era tudo sobre o mal-entendido e que os dois não eram um casal, mas sim apenas bons amigos com gostos e desgostos em comum. Então, os ARMYs entenderam e o assunto foi abafado, mas com o vazamento dessa foto antiga de Jungkook antes de fazer as tatuagens, os rumores voltaram a chamar a atenção e, por enquanto, a agência não deu nenhum tipo de declaração desde que as fotos vazaram. Os ARMYs, ao checarem a suposta foto dos dois, reagiram de forma hilária, afirmando que não tem nada a ver com ele, nem mesmo o poste físico se parece com o dele, ressaltando também a questão das tatuagens, já que a pessoa da foto não tem tatuagens no braço e, mesmo que seja no outro braço que está coberto, mas, mesmo assim, daria para ver algum esboço das tatuagens dele no pulso. Realmente, não se percebe nenhuma marquinha das tatuagens dele. Vamos seguir com o mesmo pensamento. Vamos esperar pelo pronunciamento oficial. Se for falso, tudo bem. Eles podem, sim, ser apenas bons amigos, mas, caso seja verdade esse romance, vamos esperar para que isso seja oficializado por eles. ARMYs, vocês já pensaram o quão legal seria ter uma pinhata com o rosto do seu artista favorito em seu aniversário? Se você está prestes a fazer aniversário, esta pinhata é ideal para você que é ARMY. Um artista mexicano criou uma réplica no rosto do Jimin e compartilhou todo o processo de criação no YouTube, ou seja, caso você queira uma também, pode até usar como tutorial. Jimin é um dos idols mais populares do K-pop, por isso é conhecido como itboy coreano, pois impõe moda, tendências, e no México, Jimin também está ditando moda, mas digamos que é uma moda um tanto diferenciada. Ele está sendo muito cotado para aniversários, que vai desde príncipe de papelão até pinhatas com seu rosto. Jimin está bastante ocupado em seus trabalhos de meio período, pelo mundo afora. J.M.P.P., um artista mexicano que cria pinhatas artesanais. Através de seu canal, ele compartilhou o processo de criação de uma pinhata do Jimin, inspirando-se no idol de cabelo azul e terno. Seu criador compartilhou as fotos que o inspiraram a formar o rosto do idol coreano. Além disso, para que cada fã possa fazer sua própria pinhata do BTS, ele publicou três vídeos onde você pode ver como ele está montando, usando os materiais já tradicionais. O artista explica passo a passo para conseguir fazer a réplica exata dele. Além de reciclar materiais que você provavelmente tem em casa, você também pode aprender a criar pinhatas artesanais. Agora ficou mais barato ter o rosto do seu artista e feito por você mesmo. ARMYs, o BTS é muito especial, não é mesmo? E quanto mais você os conhece, mais você se apaixona. E foi um detalhe muito importante que os ARMYs perceberam no dormitório deles, que fez com que o fandom não só chorasse, como também se apaixonasse mais ainda por eles. Conheça o segredo do quarto do BTS que fez os ARMYs chorarem. Atualmente, os sete membros moram separados, pois possuem luxuosos apartamentos individuais. No entanto, desde o debut até alguns anos atrás, eles dividiam o mesmo quarto. Embora sem todo o dinheiro que tem agora, mas por vários anos, eles mantém algo que fez os fãs caírem em lágrimas ao ver. BTS vive nas áreas mais exclusivas das cidades de Seul, um complexo de apartamentos que contam com muita segurança, grandes espaços e são até vizinhos de outras personalidades do K-pop e do drama. Em uma de suas transmissões ao vivo no V-Live, os ARMYs puderam conhecer um pouco sobre o apartamento do qual o grupo dividia antes, mas também descobriram um presente que guardam há anos e que fez seus fãs chorarem, já que é uma lembrança inestimável para o grupo. Durante seus primeiros dias de estreia, o BTS morava em um pequeno dormitório, eles dormiam em beliches e eram quartos muito pequenos para os sete meninos. Na época, quando a Big Hit estava à beira da falência, eles costumavam frequentar um restaurante pequeno e mais barato todas as noites. Quando chegou o aniversário de 300 dias do BTS, os fãs decidiram dar a eles um conjunto de pratos de várias cores para serem usados nas refeições, os mesmos que aparecem em vídeos antigos do grupo. E apesar dos anos e da fama, o BTS os manteve na cozinha do dormitório. E em um vídeo do dormitório mais recente deles, antes deles se separarem, Jin decidiu cozinhar e desvendou a cozinha do BTS, onde os ARMYs puderam ver os pratos coloridos que receberam há muitos anos, mostrando que ainda os conservavam. Esse gesto fez os ARMYs chorarem, já que eram um presente de muito tempo atrás, mas que eles continuam usando e cuidando. A pergunta que fica agora é, quem ficou com os pratos, já que eles moram separados? Será que dividiram um prato, um para cada um? O que vocês acham, ARMYs? Obrigada por assistir ao vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e seu comentário. ARMYs, o vídeo foi esse e até o próximo.